Fala ai meu sabeduto, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo ensinando vocês como baixar e instalar Vector para PC Eu vou deixar esse link na descrição no mediafire para vocês fazerem o download, é só 46 MB, você faz o download aqui, vai para o que você fizer, vai onde você salvou, seu download, no meu caso, eu salvei em download, aqui vai estar o Vector Setup para executar como administrador, eu tenho direito a executar como administrador, agora guarde um pouco, Ai pessoal, já abriu aqui o Setup, agora vocês vão fazer assim, escolhe seu idioma, inglês, lembrando que ele vai estar de português Brasil, dá um ok, dá um next, aqui onde você vai instalar seu jogo, se você quiser mudar seu pack aqui, e aí escolhe, dá um next, marca aqui, dá um next, deixa marcado, dá um next, install, eu não vou instalar porque eu já tenho Mas depois quando instalar, vai criar este ícone aqui, você vê com o botão direito, propriedades, compatibilidade, executa esse programa como administrador, aplique, e vamos conferir o jogo agora, dá dois links aqui, dá um sim, vamos esperar abrir Essa parte é meio demorado, que ele demora o tempo mesmo, varia de cada PC Agora está abrindo, Vector Espera Aí, se o seu jogo estiver em outra língua, você vem aqui, opções Vem aqui ó, escolhe sua língua Vou botar português, tem aqui sua resolução Música, som, essas coisinhas Mas depois você vem jogar Escolhe uma fase Escolhe uma aqui qualquer um, eu já liberei algumas aqui E vamos conferir o jogo Não importa o que é o Brasil E aí tá bem, se eu tô vendo que o dedo tá funcionando corretamente E aí Ae, ae. Ae, ae. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto